E aí pessoal de Paranaguá, estamos aqui mais um documentário fantástico, esse é maravilhoso, que todo mundo gosta de ouvir, que gosta de saber da história de Paranaguá, alguma das coisas de Paranaguá, a gente está com uma equipe aqui maravilhosa, num lugar maravilhoso aqui que todos já vão ver já já, que a gente poderia falar de várias coisas aqui, que aqui tem muita coisa aqui de conteúdo, mas hoje a gente vai falar da proposta, que a gente está aqui em tocar no assunto dos clubes, nos eternos clubes de Paranaguá, naqueles velhos clubes eternos aí que todo mundo participou, e quem não participou precisa conhecer esse documentário aqui que vai achar muito interessante. A gente está aqui com o Zé Maria, que todo mundo conhece, um grande pesquisador de Paranaguá, estamos aqui com o Cezinha, presidente aqui do museu, do instituto, e estamos aqui também com o Almir, grande parceiro, historiador, arquivador, faz tudo, todo mundo é muito guerreiro aqui, e vamos lá falando então, a gente começou falando aqui do Clube Republicano, quem não lembra do Clube Republicano, e foi uns anos muito legal, ele mostrou até um livro aqui que tem até 87, que foi feito de 100 anos, né Almir? Sim, sim. E foi acho que na parte mais forte do Clube, né? Depois disso, né Zé, o Republicano já foi... É, o Republicano é uma consequência do próprio movimento da cidade, e eu tive a oportunidade de ser diretor social no Clube Republicano, e me lembro que naquela época havia uma movimentação muito intensa, até artistas de São Paulo, viu? compareciam em Paranaguá, quando faziam a chegadinha em Curitiba, eles vinham até aqui. E isso o Republicano fez com o quadro social composto, com o pessoal de toda a sociedade, sócios do... tanto do literário, como do livro, como do democrático, como todo o pessoal do Paranaguá, participavam livre e espontaneamente, que era o discurso mais simpático do Paranaguá, e acolhedoro, porque sempre estava com a mocidade. E eram sempre eventos muito glamurosos, importantes, assim, como Miss... Eram eventos da própria época, onde existia muito sonho, muita fantasia, música bonita, muito baile, muito lenço, muito perfume, até o carnaval. Vários casamentos saíram, né? Casamentos dentro dos clubes, né? E isso faz parte da própria época do Republicano, e a seriedade do Clube Republicano não casa, com o Clube Republicano nessa época. É, o pessoal conhece muito o Republicano, com aquela música de... de música mecânica, mas antes era quase exclusivo com bandas, né? Não, tem mais importante, o Clube Republicano realmente era um clube político. O Clube Republicano de Paranaguá era um dos 13 do Brasil proclamadores da República no Brasil. TV, muito... Então, ele nasce com um alúvio político e sofre uma transformação através dos centros que ele vira social. Então, nessa faixa que ele vira social, ele vai chegar no nosso tempo, a gente basou no nosso baile do terror, onde se dançava a balsa, passou a dançar iê, iê, o Roberto Carlos e fantasia de baile do terror, tudo... Então, ele teve essa fase alta. Muitos presidentes que a gente não vai poder nominar, você até vai esquecer. Vai esquecer. Mas, quem não lembra de dançar na caixa no Clube Republicano? Até hoje. Até hoje, né? Era um ponto de encontro, assim, formal, quando chegava o final de semana, intersputado, até às vezes, não conseguia dormir direito a uma perda de casa, com o barulho da orquestra no Clube Republicano. Era uma cidade que se dividia. Isso era em outros clubes também ou era mais focado só no Republicano? Não, era em todos os clubes. Por exemplo, o Literário, o Olímpico, eles adotaram muito aquele sistema de competição entre equipes e terminavam com essas festas. Gincanas. Gincanas, verdade. Eu lembro uma gincana do Celetão. Perfeito. Todos os clubes da cidade. Então, à medida que vai desenrolando a conversa, a gente vai lembrando dos fatos. Eu já tinha esquecido que era gincana. Gincana, é verdade. Então, culturalmente, eu criava a casa, uma cidade toda. Era tal de procurar um livro mais antigo da cidade, trazer o cidadão mais feio, trazer a moça mais bonita. O sapato maior, né? Como? O sapato maior. O sapato maior. Todos os clubes santos literários. E estava a cidade toda. Toda cidade literária. Teve uma época, a auge de festa, envolvia todo mundo. Eu me lembro que em casa eu te convidia, eu ia com as meninas, eu tenho quatro filhas. Era a equipe de um lado brigando com a outra equipe dentro do próprio clube. Mas saudável. Saudável. Não é pancadaria como a gente vê hoje em dia. Não, é verdade. O olímpico fazia a mesma coisa, o seleto fazia alguma coisa e continuou. A Cezinha participou de alguma gincana, Cezinha? Eu participei de alguma do literário, inclusive, uma vez foi até engraçado, que pediram para a pessoa, para o grupo, trazer o monociclo e dar a volta. Alguém trouxe o monociclo, mas só que não foi completa a prova porque tinha que dar a volta com ele até nas costas, podia ser. Mas tinha que dar a volta. É, uma volta de monociclo, que era interessante, outra vez, é 13 metros, bambu, você ia importando o bambu, quando era o metro, o número era bambu. Eles tinham 13 metros, era sempre tudo muito difícil. É, pegadinha. É, pegadinha. Então, não era uma cidade, né? Essa equipe... Pode falar. Teve essa questão que vocês falaram aí do mais feio, né? A revista Oitiberê, que era do literário, né? Perfeito. Eles fizeram o concurso do Oitiberê, de Paranaguá, na cidade. É mesmo, né? E algumas pessoas conhecidas. É, conhecidas. Eu não estava naquela época, então, né? Isso é tirado de jornais. Mas teve, teve e foi há algumas semanas, assim, né? Para despedirar. É bem lembrado o que eles estão falando aqui. Não é apenas lembranças, são coisas tiradas de jornais que realmente existiram, né? Comprovadamente, né? E eu acho também que, assim, um pouco da rocada dos clubes, também foram as festas populares que levaram para a rua, os desfiles, né? Essas coisas assim que as pessoas também, né? De menor poder, foram saindo, né? E aí, saíram para essas festas. Tem os clubes mais famosos que a gente já falou, né? Que é o Paranaguá, literário, olímpico. Mas o Zé Maria falou de uns clubes aí que eu mesmo não soube que existiam. Bem, veja bem, o clube operário. O operário. Nunca ouviram falar do clube operário. Existia o Paranaguá. E esse clube operário era da mesma faixa do clube democrático, do Paranaguá, que veio posteriormente, o republicano, mais ou menos, por aí, assim. E cada clube dentro de sua constituição tinha clubes de moças que faziam bairro em sua arena, chamadas festinhas, tipo a festinha americana de hoje em dia. Então, não dava uma opção. Grêmio Iris. Grêmio Miosotes. E pesquisando, nós encontraram mais de uns 10 ou 12 espécies de grêmios dessa finalidade. Então, as meninas se reuniram, convidavam os rapazes, faziam uma minuta de música, de valsa, de dança, para se reunirem, dançar, namorar e festar. Era um movimento de época. Com televisão, com rádio, a coisa modernizou. A coisa ficou... Os tempos mudaram. O ar livre. Então, uma festa, hoje, uma festa que você faça aqui em Abaixo do Aterro, você traz um artista de fora, que você não tinha condições de trazer, você faz todos juntos, brincar, o maior, o menor, o pequenininho, o grande, o bem-vestido, o mal-vestido, tudo junto, numa boa. Então, é um nivelamento natural social. Isso é uma... uma fatuidada, vamos dizer assim, dos tempos que mudam e uma igualdade por nivelamento de condição pessoal e não econômica, nem tampouco política. Aí, tanto em dia, hoje, que você combota a história, né? Então, não chama de doutor, a gente chama todos você, isso para aproximar as pessoas. Isso chama-se comportamento social. Isso já é outra coisa. E no tempo dos clubes literários e do livro, que eu também venho depois, mas se lusgar o bairro desregal, que era um absurdo. E essas bairros é exclusivos em clube, né? Feito em clube. Hoje já tem várias coisas privadas fazendo, Isso, aí teria fotografia de senhoras vestidas de toalete fina, completa, os homens de esmurre, tudo esticadinho, tudo não sei como, né? Músicas. Eu me lembro de quando vinha a orquestra, não ir ao baile, mas eu ficava sentado na Praça Fernando Amaro escutando a música. E aqueles baile tradicionais também, no aniversário da cidade. Aniversário da cidade, festa de Nossa Senhora do Crucio. É, nós vinha a gente de Curitiba. Na época da festa do Crucio, era até uma festa política. A reunião de políticos e de autoridades na festa do Crucio era impressionante. Vinha o governador, vinha o secretário, vinha o juiz, vinha todas as entidades culturais visitarem a cidade. Até mesmo, nós falamos de baile de deputantes, várias coisas, mas o carnaval era feito no curso. Carnaval, o clube. Depois começou a passar para a rua, a rua. Naquele tempo, tinha diretor social de salão. Opa! Se você não se comportasse bem, o diretor tirava fora. Eu fui diretor social em duas épocas diferentes. No tempo do... do Olímpico, do Republicano, depois do Celeto. Mas então, essa é a do baile de fantasia, do baile de carnaval. Todos fantasiados. Todos bem arrumados. com bebida à vontade. Era quase um uniforme naquela época. A gente vê as fontes antigas. Eu vi impressionado. Eu vi pessoas... Pessoas internas, às vezes... É, termo? Não. Não, pessoas fantasiadas com máscara. Tinha gente que conhecia o outro só pelo andar. Então, aquilo era... É porque vivia em sociedade. É isso que não está conseguindo mais agora. Até atuais presidentes tentaram fazer campanhas para trazer sócios, mas antes era uma sociedade mesmo. Olha, o negócio era sério mesmo. Você vê que... Tinha viu o baile várias coisas. Você ia para o baile para encontrar um pai. e você, como todo jovem, a gente é romântica. O primeiro amor. Era desses bairros. No bairro, né? Agora imagine uma coisa dessa, uma emoção dessa pela primeira vez, 14, 17 anos, 18 anos. Você ir para um bairro desse pela primeira vez. Olha, sinta a emoção e o ambiente que é criado para isso. Então, havia um ambiente para criar para a sociedade se encontrar, para você encontrar teu parceiro, para você viver um romance. Quem é que pensa em besteira quando está amando? Eu me lembro que o final do bairro, quando chegava o carnaval no último dia, nos bailes de luxo, então você tentava ir em casa a menina, ou isso era um luxo. Mas no último bairro de carnaval, dentro de toda essa paderna que saía gostosa, né? Com um fiscal de salão, tudo... Nossa perfume. Tinha uma galerinha em cima que só ficava as senhoras de idade. Se eu saísse fora da linha, no dia seguinte a cidade eu toda sabia. Mas todo mundo se comportava e todo mundo se respeitava. Uma pancadaria era coisa difícil. Hoje em dia é o contrário, parece que hoje em dia é o que é rima, né? Quando terminava o baile, aquela saída do baile, a orquestra na frente. Todo mundo se esperava para o final. Todo mundo se esperava para o final. Dando a volta na praça e se dirigindo para o mercado municipal. A gente esperava um ano para ter isso. Era muito bom, né? Era muito bom. gracioso. Era dentro da nossa ingenuidade. Pegar na mão de uma menina era coisa excepcional. Pegar na mão de uma menina era quase um compromisso. E ali acontecia nos clubes. Acontecia nos clubes, né? Isto era dentro destas sociedades com padrão que hoje em dia não existem mais. Impossíveis de serem existidas porque as pessoas mudaram. Mudaram. Os clubes... O capital de conhecimento, o capital de vivência de um jovem de 16, 17 anos é muito maior. Ele já viu tudo na vida. Nós praticamente não vimos nada. Era sonho puro. Era maravilhoso. Mas isso aí, o papo foi bom. Como eu falei, né? Foi até bastante, mas tinha muitos dias para falar sobre isso. E esse pessoal aqui fala de todos os assuntos aqui de Paranaguá. E muito obrigado por vocês fazerem esse trabalho maravilhoso que ajudaram a documentar tudo isso de Paranaguá. Tanto daqueles tempos como daqui para frente. Também deixando o material mais para frente ainda, né? É. Muito bem, né? Desperte-se de todo mundo que está assistindo. Tudo isso. Interessante, saudade. Eu estou corrado. Não sei se é legal. Fica tão emocionado. É, é, é verdade. E eu agradeço o nome do Instituto Histórico a todos os pessoal aqui presentes, né? E é a oportunidade que o nosso colégio está dando para nós e para mostrar ao público. E ficando com o convite que nós estamos aqui no Instituto Histórico sempre. se quem quiser saber um pouquinho mais vem aqui até nós. Está ok? É, eu não sou do tempo das orquestras, né? Sra. Maria, mas eu também trago uma frustração que eu também não subi na caixa. Mas como diz o Cezinho eu dei umas travolteadas. É, é, é. Já, viu? Fui sócio do Celeto também naqueles bons tempos. Também tem um pouquinho de história nessa época. Obrigado. Cezinho